Vem comigo, porque eu vou cuidar desse calcanhar que tá puro deserto de tanto ressecamento, olha isso! O primeiro passo vai ser usar o Calox, a maçante de calos e calosidades da Cora. Vou aplicar no meu calcanhar, vou dar uma boa espalhadinha, depois é só esperar por 15 minutos e usar essa espátula que já vem no kit pra ir tirando toda a calosidade. Presta atenção nisso! Misericórdia, cruzes! Já o segundo passo é usar o Lixapax, esse esfoliante regenerador que tem micropartículas que vão esfoliar, tirar todas as pelinhas mortas aí que tem no nosso pé. Vou passando com a minha própria mão mesmo, depois é só lavar pra tirar todo o produto. O terceiro passo é usar o Pemax, esse hidratante recuperador para pernas e pés. É só passar onde você quer, depois vir massageando até o produto sumir completamente e ele hidrata pra caramba, viu? E o quarto e último passo é usar o óleo finalizador de rosa mosqueta que tem uma regeneração incrível, ele super hidrata também e vai deixar o seu calcanhar e o seu pé maravilhoso. E agora presta atenção nesse resultado final, me fala se parece aquele deserto de antes.